A Renata nunca pregou, mas a vida dela é a pregação. Tem marido, pastor que é esposa, prega e muitas vezes prega melhor do que ele, né? Mas a minha cuida muito bem de mim, cuidou tanto dos filhos, dos netos. Alguns de vocês aí vão ver os bisnetos, né? Que Deus me dê a graça. Esse é o mais velho, hein? Começa a orar aí pelas suas filhas, viu? Cadê o Lulô? Vem cá, Lulô. E tem esse aqui, ó, é o Tito. Cadê o outro candidato aqui? O Davi. Esse. E esse aqui? Todos eles. Um dia tá pra mim muito especial, muito carinhoso.